Pessoal, vou estar decorando mais um bolo Aqui eu estou com o bico 1M da Wilton Vou trabalhar a lateral do bolo Apenas indo de um lado para o outro Como se fosse um zigue-zague Usando o bico 1M da Wilton Vou trabalhar a lateral toda do bolo dessa forma Lembrando que eu já gravei dois vídeos aí no canal Fazendo esse mesmo efeito, porém com o bico 1M deitado Então agora eu estou fazendo em pé O mesmo efeito, tá pessoal? Então quem viu aí o meu bolo dos flamingos aí no canal E o bolo da Moana Eu fiz esse efeito, porém de forma horizontal E agora eu estou fazendo na vertical Então pessoal, vocês podem ver que o bico 1M é um bico bem versátil Só com ele já dá para fazer muita decoração Então para quem está começando aí O primeiro bico que eu aconselho vocês a terem é o bico 1M, tá pessoal? Porque realmente ele é bem versátil Dá para fazer muita coisa com ele Então aqui pessoal, até estava formando ali em cima Um acabamento, né? Nessa parte que eu fiz igualzinho Mas na verdade eu vou cobrir aquela parte de cima Que eu vou usar o pó dourado Então aqui eu estou com pó dourado e álcool de cereais Meia bombinha de álcool de cereais E aproximadamente uma colher de café de pó dourado Hoje em dia eu nem trabalho mais com medida certinha Eu coloco a olho mesmo Mas como eu sei que vocês gostam aí de uma medida Então eu trabalho dessa forma, tá? Aqui eu estou com papel toalha Eu cortei no meio E agora eu estou cortando como se fosse uma meia lua Para quê, pessoal? Para encaixar melhor na bandeja, tá? Como o bolo hoje é um bolo redondo Então eu corto dessa forma, meio arredondado O papel toalha Para poder encaixar melhor agora na lateral Para não sujar a bandeja na hora que eu usar a bombinha Então eu estou cortando como se fosse uma meia lua E aí eu vou cortando como se fosse uma meia lua E aí eu vou cortando como se fosse uma meia lua E aí eu vou cortando como se fosse uma meia lua E aí eu vou cortando como se fosse uma meia lua E aí eu vou cortando como se fosse uma meia lua E aí eu vou cortando como se fosse uma meia lua E aí eu vou cortando como se fosse uma meia lua E aí eu vou cortando como se fosse uma meia lua E aí eu vou cortando como se fosse uma meia lua E aí eu vou cortando como se fosse uma meia lua E aí eu vou cortando como se fosse uma meia lua Então, agora, pessoal, eu vou borrifando com a bombinha, o pó dourado, até eu perceber que pegou no bolo todo, tá? Eu sempre uso álcool de cereais, porém, eu sei que pode também usar a cachaça, pode usar vodka também, se vocês não acharem o álcool de cereais. Tem empresa que tem a solução alcoólica, né? A FAB tem uma solução alcoólica também. Que também pode ser usada para esse fim. Como eu acho álcool de cereais com facilidade na minha região, então, eu sempre uso ele. Então, aqui, pessoal, vocês podem ver ali que bateu. Como eu estou gravando, então, eu gosto de usar a bombinha bem pertinho do bolo, para ela ficar bem evidente aí na câmera, para vocês verem. E aí, ela acabou batendo ali no cantinho, mas aí também dá para consertar tranquilo, tá? Passei a espátula ali onde ficou a marquinha e volto a borrifar por cima. Aqui é um bolo que eu vou trabalhar também toda a parte de cima aqui usando o topper. Aqui é um bolo que eu vou fazer. Aqui é um bolo que eu vou fazer. Aí, aqui, pessoal, quando tira a proteção, fica limpinho o prato. Aí, aqui, bico 1M da Wilton. Vou fazer rosetas aqui na parte de cima. Esse rosa que eu estou usando é o rosa chiclete da marca Iceberg. Aí, aqui, pessoal, estou colocando bolinhas de chocobol. Com pó dourado. Aqui eu tô com o bico 22 da unha E aqui na lateral, na parte de baixo, eu vou fazer rosetinhas com ele pra dar um acabamento E aqui na lateral, na parte de baixo, eu vou fazer rosetinhas com ele pra dar um acabamento Pessoal, então agora eu tô fazendo a colocação dos toppers Esse bolo é tamanho 25 por 10 de altura, eu trabalho com esse tamanho para bolo de 3 quilos O peso ele pode variar de acordo com o recheio, tá pessoal? Então se for recheios como brigadeiro, ganache, recheios mais pesados, chega a dar até 4 quilos um bolo assim, tá? Eu trabalho sempre com 3 quilos, embora meus bolos sempre passem do peso Aqui o tema é as princesas E agora pessoal, tô colocando aqui na parte da frente essa parte do emblema Lembrando que essa parte que encostou no chantininho aí da frente, ela tá protegida Colada no acetato com durex dupla face, tá pessoal? Pra não entrar em contato direto com o chantininho Pessoal, então aqui o trabalho tá finalizado Eu espero que vocês tenham gostado e um abraço Tchau 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 Tchau